O mundo da guitarra, o universo das paradas de guitarra que envolvem um instrumento tão querido nosso que a gente toca há tanto tempo, tem várias minúcias que nem sempre todo mundo sabe. Hoje eu vou passar pra vocês aqui um bizu, uma dica, porque assim, eu acredito que vários de vocês vão saber, mas nem todo mundo sabe. Recentemente eu fiz um comentário num vídeo e o dono do canal me respondeu, ele mesmo não sabia. E eu não estou fazendo esse vídeo pra querer ensinar ninguém, só assim, passar uma dica de miudeza de guitarra que eu já uso faz algum tempo e que pode ajudar muito vocês aí que tem guitarra com ponte microafinação, ponte genérica, pirata, etc. A não passar perrengue com as travas e aqueles parafusinhos e etc. Então fica comigo nesse vídeo que vocês vão conhecer aí uma dica bacana pra quem conhece, bota aqui no comentário que conhece. Se não conhece, põe aqui que passou a conhecer agora, é isso aí. Então vamos pro vídeo. Fala galera, muito bem-vindos ao canal Improvisual. Peço pra você chegar já se inscrevendo no canal, acionando o sininho, dando a notificação, deixando aquele like maneiro aí pra fortalecer a gente espalhar cada vez mais a palavra. Deixa sempre um comentário aqui nesse vídeo, é importante você comentar porque o teu engajamento comentando ajuda demais. Se você não quiser falar sobre o assunto do vídeo, você pode me dizer aí pelo menos de que cidade, que estado você é pra gente saber aí até onde o vídeo aqui do Improvisual tá chegando. Realmente eu conto com esse engajamento de vocês aí. O comentário realmente é muito bacana. No começo desse vídeo eu falei que nem todo mundo sabe das minúcias que envolvem aí o universo da guitarra e que eu botei um comentário num vídeo de um outro canal. Eu tenho feito isso, interagido mais com os outros canais e eu tenho até algumas ideias bacanas aí. Eu tenho visto assim, quando eu comecei a fazer vídeo num outro canal que eu tinha lá em 2012 pra 2013, fiquei fazendo em 2014, 15, 17, 16, voltei em 19, 20, enfim. Fiz bastante conteúdo aí, muita gente que tá assistindo esse canal aqui, que me encontrou nesse canal Improvisual se lembrava dessas épocas e era uma época onde eu interagia muito com a galera que fazia conteúdo também sendo que todos eram de muito longe, né? E aí eu tenho comentado mais, interagido mais com os canais quando eu assisto conteúdo e tal eu tô notando que muita gente tá aqui do Rio fazendo conteúdo. E eu tenho a ideia de em breve aí juntar essa galera. Se não pessoalmente fazer alguma coisa, tipo uma live, um Google Meet, juntar o pessoal aqui do Rio pra fomentar essa cena dos youtubers guitarrísticos aí do Rio de Janeiro porque quando eu comecei lá atrás não havia não. E aí, enfim, antigamente eu assistia muito o conteúdo dessa rapaziada, até de vocês de repente que tá vendo isso aí e faz vídeo eu costumo assistir bastante coisa, mas eu ficava na minha, dava o like e ia embora. Eu tenho comentado e tal. E aí eu vi um vídeo de um rapaz, e agora eu não vou me recordar se ele é exatamente do Rio de Janeiro ou não mas eu me alonguei falando isso, que eu acho que é importante, você que é do Rio de Janeiro e tem um canal no YouTube bota um comentário aí, cara, vai ser bacana, eu vou poder te conhecer um pouco melhor e de repente em breve aí, quem sabe a gente não faz um encontro, faz uma videoconferência trocando ideia todo mundo aí ao vivo. É legal saber que tem gente daqui da região aqui do Rio de Janeiro botando conteúdo. O nome do cara que eu vou falar pra você aqui que ouviu o vídeo é o Lucas Arneiro acho que pronunciei assim. Ele fez um vídeo dando dicas de como você troca cordas de guitarra com ponte microafinação e o vídeo dele é maneiro, é um vídeo que passa a dica legal. Ele faz até de um jeito meio diferente do meu, eu não tenho nenhum melindre em arrancar todas as cordas ele estava tirando de uma em uma, eu gosto de limpar a escala bem limpo não gosto de crochê de sujeira nas minhas guitarras, quero poder limpar o redstock legal e assim, pelo meu entendimento não é muito salutar você tirar todas as cordas da tua guitarra e deixar ela parada sem corda sem você aliviar o tensor. Mas só pra uma troca de corda não é algo que vá fazer muito mal não. Mas na experiência dele, que eu respeito muito, não tô querendo rechaçar ninguém ele faz tirando corda por corda que também é bacana que você não perde muito a estabilidade da tua ponte dá menos trabalho depois pra você regular de novo. Ele não tá errado não. Mas no vídeo dele, ele dizia o seguinte, lá pelo livro dos 5 minutos que ele tava tendo problema com a trava da microfinação ele teve problema já com a trava da microfinação e que o parafuso espanou pô, já espanei um parafuso fazendo força então hoje esse parafuso aqui eu prefiro botar ele em pé assim e girar que é uma dica boa e aí ele fala que teve problema de espanar o parafuso que não sei o que, que é importante não fazer muita força aí eu botei um comentário e ele falou, pô bacana, vou até ler aqui ele falou o seguinte aqui aí sim, peraí deixa eu ver o que ele falou aí sim, não sabia dessa possibilidade ainda valeu pela observação, grande abraço e aí cara, eu dizia assim, ó mano esse problema do parafuso espanar acaba quando tu troca eles por inox ou titânio é caminho sem volta abração, irmão e aí, cara, toda vez que eu vejo o vídeo de alguém que eu posso acrescentar alguma informação eu coloco hoje em dia porque é bacana que o cara vê se ele já souber, ele vai botar lá, pô obrigado, eu já sabia disso se ele não souber, ele vai fazer que nem o Lucas fez bacana, falou lá que não sabia passou a saber, vai procurar com certeza e a galera que assiste o conteúdo do cara também fica de olho nesse bagulho muito comentário que eu boto ganha muito like e tal tá bom o lance é o seguinte é... eu vou mostrar pra vocês aqui duas guitarras minhas é... uma é aquela gem que eu... quem viu o último vídeo que eu falei que comprei um tanque jeito eu tô esperando chegar viu que eu comecei o processo de pintar o redstock dela eis que aqui já tá a guitarra montada pintada e com o logotipo, ó ó o pai, ó ó lá, ó que coisa linda que ficou não tá mais murcho tá maneiro a guitarra ficou legal e ela ganhou o direito de lutar um novo dia, né eu quero pintar ela de preto ainda mas ela ainda ganhou o direito de poder passar mais um período sendo branca que agora ela não tá mais me incomodando não mandei fazer a tinta pra ela bater mais a cor, ó levei a guitarra na loja enfim, o assunto não é esse essa guitarra aqui herdou os parafusos inox da trava que eram daquela guitarra luthier custom que eu tenho que eu chamo de carinhosamente de madeiruda eu vou mostrar ela pra vocês e vou falar por que ela herdou os parafusos de trava porque nessa guitarra aqui eu fui personalizando ela toda, né botei os captadores de Mars, não sei o que eu tenho que trocar essa ponte ainda e fui botando essa moldura aqui de cima não tinha essa daqui era uma moldura de plástico preto eu botei moldura de Rosewood nela a guitarra toda maneirona o braço dela de jacarandá, sei lá a escala de eba não dá pra você ver que a escala é pretona diferente olha lá aqui, ó coisa mais linda essa guitarra olha lá, a tarracha agotou vou fazer um vídeo dela ainda essa guitarra aqui os parafusos daquela guitarra ali dessa guitarra que foram pra aquela porque essa guitarra aqui tem eu botei um luth de titânio, rapaziada isso aqui não acaba nunca mais aqui nessa ponte eu tenho que trocar a ponte porque ela já é uma ponte velha e genérica eu vou botar uma outra ponte dessa daqui que ela foi de Rose 2 eu já até dei uma pesquisada e ela tem os pivôs e as buchas são gotô da ponte 510 que são menores essa ponte é menor esses pivôs e buchas são menores do tamanho padrão e ela tem aquele negocinho aquele lance que tira o jogo aqui dentro essa chavezinha aqui entra e você tira o jogo se for o caso de você não ter como trocar você pode botar pra tirar o jogo fita de cobre fita de alumínio em último caso você bota fita via da rosca mas o ideal é que com a via da rosca você corre o risco de comprometer talvez dependendo da guitarra você compromete o teu aterramento mas não é o caso dessas aqui essa daqui tá aterrada nas molas que tá aterrada a ponte toda que tá aterrada as cordas e etc enfim mas voltando eu botei aqui nessa ponte esses parafusinhos que você regula o saddle também são de inox porque isso também costuma espanar e eu comprei pra aquela ponte ali também esses parafusinhos de inox e eu tenho eles guardados mas por que eu não troquei ela continua com a ponte que eu comprei e aí por último que eu contei no vídeo dela que é aquela ponte que vem em certos modelos até mais baratos de guitarra e bannies etc é igual a ponte que tava aqui só que a que tava aqui não tinha o logo e era dourada a tinta já tinha ido pro caralho essa daqui eu não botei porque esses parafusos não estão espanados eles estão bons eu pensei quando eu tinha desmontado essa guitarra inicialmente eu iria botar os parafusos aqui já de inox mas eu pensei pô eu vou tirar esses pretos aqui que vem na ponte e vou deixar guardado eles não vão ser usados mais e eu vou gastar ali meus parafusos que eu posso de fato usar esses de inox pra uma outra situação então eu vou usar essa ponte até esses parafusos aqui esses pequenininhos aqui se por acaso acontecer espanar e aí caso aconteça eu troco todos mas se não tá sendo o caso por enquanto ela tá funcionando muito bem e aí cara esse vídeo aqui é justamente pra isso pra dar esse bisu porque tem gente como o caso do Lucas lá ele não sabia dessa possibilidade de você poder comprar esses parafusos aqui de aço inox botar aqui e eles não vão enferrujar não vão espanar não vão te dar dor de cabeça o que pode acontecer é de essa peça aqui de baixo onde eles entram acabar espanando isso pode acontecer eu já vi acontecer porque uma peça dessa de metal de baixa qualidade pode acontecer de ela acabar espanando mas se não for o caso esses parafusos aqui eu aperto eles e desaperto sem nenhum tipo de melindre porque eles são de boa qualidade e você pode botar eles aqui também tem parafuso de inox e que eu coloquei também na Stratum aquela minha Stratum Frankstein eu coloquei parafuso de inox esses parafusos que você regula atrás da ponte aqui os saddles da guitarra pra poder regular a entonação às oitavas também coloquei molas e os parafusos de inox naquela ponte lá você pode comprar saddles de inox também se você tiver problema muito de acidez de transpiração que enferruja tua esfora etc que enferruja tua ponte aqui nessa parte de cima vai desgastando etc você pode botar saddles de aço inox na tua ponte e resolver esse problema tem peça hoje em dia de tudo se vocês procurarem no AliExpress vocês encontram ponte inteira de titânio ponte inteira de aço inox ponte inteira de titânio com aço inox você vai ter a base de titânio com os saddles de aço inox os bloquinhos esse bloquinho que prende a corda aqui dentro de aço inox esses parafusos aqui de aço inox esses aqui de aço inox a alavanca de aço inox e a base de titânio com o bloco de aço inox também é meio caro é meio caro mas dependendo se couber na tua medida e no teu bolso vale a pena extrato então você acha muita ponte de extrato que tem os saddles de inox com a base de titânio às vezes de latão você já vê ponte com bloco com os saddles de latão também então hoje vocês encontram e podem encontrar uma profusão de miudezas que você pode ter pra tua guitarra que vão servir absurdamente pra você poder evitar dor de cabeça e assim você botar parafusos de qualidade parece nada mas parafusos de qualidade no teu instrumento na tua guitarra pô é outro outro nai então assim tem muita miudeza e muita dica interessante a respeito desse universo de guitarra muita miudeza você pode trocar pequenas peças do teu instrumento e todas elas vão deixar esse teu instrumento um pouco mais competitivo entre aspas saca com uma performance melhor tarraxas de melhor qualidade vão dar um resultado melhor seja elas qual forem assim se for uma guitarra flood rose como as tarraxas estão antes da trava acaba influenciando pouco porém em vários casos às vezes em situação de show por exemplo eu já precisei tocar com a trava aberta aí eu sabia parei de usar alavanca afinei só aquela corda com a trava da guitarra aberta e fiquei tocando até o final por isso até que tem gente que mesmo em guitarra flood rose bota tarraxa com trava nunca fiz isso mas já vi muita gente fazer e dar essa justificativa já precisei tocar com a guitarra aberta a afinação e eu quero que tenha a trava para poder manter então assim parafusos nobs mesmo da guitarra chave seletora de melhor qualidade potenciômetro jack de melhor qualidade esses negócios de você usar itens de metal mais nobre tipo um titânio um inox um metal nobre que eu digo assim que não vai espanar não vai ficar desgastando com o tempo não vai enferrujar são dicas valiosíssimas de ouro que às vezes um pequeno cara tá a trava ali o nut de titânio é relativamente mais caro mas esses parafusos de inox que estão nessa guitarra aqui cara isso aqui é barato você compra um trio disso junto até com os seis da ponte e não é um troço que sai muito caro é um investimento que vale muito a pena você troca aqui na guitarra e fica visualmente fica legal assim não tem preto pelo menos eu nunca vi quando é uma guitarra que nem estava ali cuja trava é cromada você nem percebe como é esse caso aqui que a trave é preta fica até um visual interessante dos três parafusos ali e na ponte é a mesma coisa se for cromada a ponte você não percebe que os parafusos são de inox ou titânio se não for vai ficar lá seis parafusos cromados numa ponte preta mas em prol do bom funcionamento da tua guitarra vale muito a pena bom o vídeo hoje foi esse aí eu espero que alguma informação que eu passei aqui seja de bom uso de alguém eu não quero aqui ficar dando aula para ninguém pagar de sabidão professor e etc que manja muito não é esse meu objetivo de forma alguma meu objetivo aqui é apenas ajudar a rapazeira que está tocando guitarra por aí a passar menos perrengue a gente viu ali um rapaz que tem até um canal maneiro que é o Lucas Arneiro vou botar até o canal dele no card aqui em cima para que você possa ir lá se você chegar lá no canal dele se inscrever assistir os vídeos bota lá um vim pelo Paulinho Filho para ele poder saber que vocês estão indo lá pelo canal mostrar a força da nossa galera aqui da nossa comunidade que é um cara que já está tocando tem um canal maneiro interessante passa dicas interessantes vídeo com boa qualidade bom áudio que não sabia por exemplo que você pode ter parafusos de inox que você pode ter uma trava de titânio etc uma chavezinha dessa daqui também de aço inox que não vai ficar oxidada nem zoar aí teu plantão do mesmo jeito que eu acho que talvez tenha ajudado ele eu gostaria de saber que ajudei você também então bota aqui no comentário se você já sabia disso se você faz uso de itens parafusos miudezas etc de inox que upgrades dessa linha você fez na tua guitarra troca de partes de saddles de enfim tarraxas de parafusos etc que você botou na tua guitarra desse tipo que eu falei no vídeo aí que você notou melhoria põe aí no comentário se inscreva se você chegou até que não está inscrito se inscreva aí no canal aciona o sininho da notificação deixa um like deixa um comentário também com a tua opinião ou me diz só de que cidade que estado você é e é isso eu vou ficando por aqui grande abraço para todo mundo fique todo mundo na paz e fui e se inscreva no canal